Mas ame o corpo que você tem, porque é com ele que você vai resolver o seu dia, ele que te leva para os lugares, que faz com que você enfrente os desafios e tudo mais. Então eu trago essas questões de, sabe, para a mulher se sentir segura e entender que ela pode mudar. Por isso que no fechamento eu faço esse reencontro, porque aí fecha um ciclo completo mesmo da conversa. Mas eu percebo que a maioria está cabisbaixa, e quando eu falo coisas do tipo, ah, já se cuidou hoje? Tipo, todas mexem a cabeça do tipo, não, sabe? Então assim, alguém precisa falar, olhar no seu olho e falar, Vivi, faz isso por você, você não está fazendo. Porque a gente não fala, então eu percebo, assim, uma desmotivação mesmo, sabe? Claro que não é generalizado, mas é muito comum, quando eu começo a falar sobre esses assuntos, né, sobre autocuidado, a pessoa mexe a cabeça, fala, ah, não sei o que, eu não fiz, comentar com a amiga. Então, a maioria de nós não faz. Então o que você tem encontrado são mulheres cabisbaixas? Sim, precisando mesmo desse papo, sabe? Que é pra você se olhar, pensa, uma mulher feliz com ela, né, se sentindo mais atraente, melhor, psicologicamente bem também, ela vai render mais no trabalho, ela vai ser uma mãe melhor, ela vai ser uma amiga mais presente, porque ela começa a se entender, né? E hoje, eu acho que quando a gente fala também de doenças mentais, né, depressão e tudo mais, é uma doença. Antigamente, a gente falava que psicólogo era tratamento de doido, não é isso, né? Então, fazer uma terapia, tentar entender, né, o que que tá acontecendo, porque se a depressão começa a avançar, isso pode virar uma coisa pior. Então, entender que num primeiro gatilho ali, se algo não vai bem, tentar consertar, sabe? Então, eu percebo isso, essas coisas mentais, assim, são muito fortes. São muito fortes. E você entende que o papel, é papel da empresa olhar pra essas pessoas, fazer esse cuidado? Eu falo sobre isso também, sobre a empatia. Eu sempre falo sobre empatia, né, nessas conversas, porque eu acho que a gente passa muito tempo dentro da empresa, né? Então, o gestor, um amigo mais próximo ali, quando a gente tem algum desequilíbrio, né, alguma coisa não tá muito boa ali, claro que a gente tem problemas todos os dias, enfim, ok. Mas, se o negócio vai se estendendo, que é um papel importante também da empresa, do gestor, olhar esse funcionário. A Vivi chega aqui todo dia dando risada, cumprimentando todo mundo. Daí, passou um tempo, ela começou a mudar. Não melhorou, porque, né, enfim, e só piorou. Peraí, o que que tá acontecendo? Chamar pra uma conversa, empresas têm que ter comunicação, né, conversar, ser empático. Então, eu falo muito sobre isso, assim, pra não levar pro algo maior. Já que a gente tá tanto tempo dentro das empresas, né? A gente passa o dia inteiro trabalhando. Sim. E os dados de saúde mental são alarmantes, assim, né, Karina? Sim. São alarmantes, assustadores. E, realmente, é um... É um... É, inclusive, uma das missões aqui do projeto Humanize, né? É humanizar os relacionamentos. Esse olhar é um olhar humano, né? Quando você olha pra ela, percebe que tá triste, triste, triste. Não tá... Errou aqui, errou ali. Não tá normal. Sim. E é perigoso, dependendo da função que a pessoa faz, né? Dela se machucar dentro de uma indústria, por exemplo. Então, ter essa empatia de falar, não, hoje você não tá bem. Volta pra casa. Sim. Né? Amanhã a gente conversa. Porque, às vezes, a gente também tem funcionário. Eu sou essa pessoa, né? Que vai doente e... Enfim. E, às vezes, não tá bem. Não. E você disse... Não tá 100%. Você disse tudo, né? Um operador de máquinas, né? Sim. Eu fiz, agora, recente, uma formação em segurança psicológica. E a professora começa falando. Eu falo assim, imagina um controlador de voo que não tá bem, né? Imagina uma enfermeira que olhou a prescrição do médico, viu que tá estranha aquela prescrição, mas tem medo de levantar a mão, porque o ambiente não é um ambiente de segurança psicológica. Então, o que pode acontecer? As consequências de um ambiente que não é humanizado, que não tá pronto pra escutar, seja o que for. Então, isso é um ponto muito importante. E, com os níveis de doença mental, burnout, aumentando muito, as empresas que não tiverem essa visão vão ter consequências duras aí pra enfrentar, né? É, e ter pausas, né? De repente, pode chamar meu talk. Ou ter... Acho que o talk da carinha. É, porque homens também participam, mas brincando aqui. Mas, de repente, fazer a semana, vamos chamar pessoas pra fazer uma massagem, sabe? Coisas desse tipo, que não são caras e que deixa o funcionário feliz também, assim, dele se sentir que tá sendo acolhido, que tá sendo cuidado ali. Não tem que entrar, eu acho, só na semana de prevenção de acidentes, sabe? Ser uma coisa contínua, de repente, ter um convênio com uma terapia, alguma coisa assim. Sim.